A medida que os véus da ilusão se erguem, removemos as camadas de mágoa e dor que cercavam nossos corações para nos proteger do caos do mundo. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Queridos, neste momento estamos seguros para experimentar e sentir tudo que já experimentamos em todas as linhas do tempo e que nos impedem de viver a nossa vida plena e autêntica na nova Terra. E agora precisamos olhar para tudo que nos impediu de atingir todo o nosso potencial e deixar tudo ir. E com isso tudo nós liberamos toda a bagagem da falsa matriz. E talvez você possa até mesmo estar se perguntando, tá, mas quando é a melhor hora para deixar tudo ir? Agora! É o único momento em que você pode liberar e deixar ir tudo que não serve mais. Temos a coragem e a bravura para enfrentar todos os nossos medos, traumas e converter todo o sofrimento em pura consciência, elevando o nosso ser, conectando ao nosso self e ao nosso coração sagrado. Então, como fazer isso? Com amor e com coragem, através do poder infinito de Deus e da inteligência criadora e criativa divina que existe em cada um de nós e que ressoa dentro da nossa consciência para ativar os nossos corpos de energia, para nos ajudar a unir os dois mundos na verdadeira experiência única, unificando mente e coração. Despertando para um novo estilo de vida que transforma nossos pensamentos e sentimentos na ressonância perfeita da consciência da bem-aventurança eterna. E se você se permitir e se abrir, você vai fluir através de você para limpar toda a energia negativa e limpar todos os canais e meridianos para permitir um novo fluxo. Um novo fluxo da consciência cósmica para que penetre em cada átomo e a cada célula, para trazer as sequências de códigos completas do nosso DNA multidimensional cristalino de 144. A cura cósmica está ligada à reconstrução do ser humano à sua origem interna. É a consciente unificação da vontade pessoal com a vontade superior do nosso self, que realiza-se pela sintonia com a realidade espiritual e se inicia quando buscamos saber qual é o verdadeiro sentido da vida. E esse processo de cura intensifica-se só quando nos entregamos ao nível superior do nosso ser, a nossa alma. O que podemos fazer de maneira simples? dirigindo-nos a esse nível interno da consciência com toda a nossa sinceridade. Quero ser aquilo para que fui criado e farei o que for preciso para isso. E à medida em que viajamos por esses tempos sem precedentes, fazemos uma ponte entre o desconhecido e o conhecido. E passamos por essa nova linha do tempo com uma mente e um coração abertos, com a sensação de fluidez dos verdadeiros corações, com paz, abundância, prosperidade, felicidade, alegria, liberdade e bem-aventurança para todos os seres sem-cientes de pura luz. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou, e se você é novo por aqui, curta e compartilhe com seus amigos e com as pessoas que você sente no seu coração. E por favor, inscreva-se no canal e clica no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E peço gentilmente que você deixe o seu comentário, porque é muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão do fundo do meu coração por estarmos juntos. Gratidão por você apoiar e acompanhar o nosso trabalho. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gai. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê! Um beijo no seu coração e nos vemos no seu coração e nos vemos no seu coração.